Rafa, tá mais tempo. Porra, não tiveram o verdade. Começou! Opa, Opa Agnet, só um minutinho que eu te dou o troco. Com uniu o troco não rapaz, o galador ele pagou? Do outro time não. Então deixa ai, depois eu acerto com ele. Se ele te pagar, tudo devolve. Se ele te pagar, senão o Wagner já pagou. Beleza. Tranquilo, Wagner. Wagner, obrigado mais uma vez, cara. E em junho, Wagner, vai ter a vesta do Gigante. É em junho. Então tá chegando, quer estar aí. Tá chegando. 15 de junho, Wagner. 15 de junho. Eu te mando tudo no zap. Boa transmissão aí. Ô, obrigado, Wagner. Vamos lá, rapaziada. Show do esporte agora. Verreal Betis. Servidia. Servidia de preto. Cinza e preto. Parece o uniforme do Botafogo. Terceiro uniforme do Botafogo. Canal Gavião Fantástico. Mostrando Servidia e Real Betis. Não pode bobear. Não pode bobear. Tira, João. Tira. Tocorra, irmão. Tocorra. Tocorra. Melhor futebol do mundo. Tira, Marquinhos. Vai, Vini. Canal Gavião Fantástico. Mostrando pra você o que faz sucesso no Brasil e no mundo. Tira, Marquinhos. É, só que ele joga depois. Não, eu. Tiro de meta. Será que vai cair chuva daqui a pouco? Só Deus sabe. Só Deus sabe no Canal Gavião Fantástico. Campeonato do Tijuca Tênis Clube. Campeonato do Tijuca Tênis Clube. O jogo não para. O jogo não para. O canal Gavião Fantástico. Real Betis. Esse jogador é muito bom. O jogador que parece o Roger Guedes, o Atlético Mineiro. Foi do Atlético. Agora está jogando no futebol chinês. Não está jogando para do Brasil. Roger Guedes, que era do Palmeiras, depois que acabou o Brasil no Palmeiras, e jogou no Atlético. Está o show do esporte. Vai, João. Chuta. Vai, João. Que bolão. A bola saiu. Vamos ver o que vai acontecer. Vai, João. Vai, João. A torla! Vai! Vamos ver o que vai acontecer. Lateral, Marco Antônio jogou para fora. Edu, Marco Antônio. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer aí. Olha o chute! Fogo paralisado. Chuva e chuva. Quando chove a gente não sabe se o dia seguinte vai ter alguma coisa. Cadê sabe? 0 a 0. Aplausos. Aplausos. Olha a pancada na trave! Aplausos. 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 Aplausos.